Fala pessoal, Pisani da Ark na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um padrão de projetos bem menos conhecido do que os outros que a gente falou até agora, mas extremamente utilizado nos bastidores. Eu tô falando do Flyweight, e no vídeo de hoje eu vou trazer também um case aí, uma situação, onde esse padrão de projeto salvou a minha pele. Bora falar sobre ele? Então aguenta aí! O Flyweight, como a gente já falou, é um padrão de projetos aí utilizado demais nos bastidores. A gente falou dele no primeiro vídeo, onde eu exemplifiquei ali o uso dele num editor de textos, por exemplo. E por que ele é utilizado aí tanto nos bastidores? A resposta é bem simples, porque ele traz um grande ganho, um grande benefício, que é economia de memória. Memória virtual, memória RAM. Ele economiza demais memória. Vamos a uma breve explicação disso. Um caracterzinho, uma letra, ela tem ali 8 bits, tá bom? Isso na forma mais primária, num bloco de notas, por exemplo. Então, quando a gente transforma ele numa classe, que é isso que vai acontecer quando a gente subir ele pra memória, ele vai passar a ter, no mínimo, 125 bytes, tá bom? 1 byte são 8 bits. Então, imagina aí que a gente multiplicou, no mínimo, por 125 cada caractere, tá bom? No mínimo, pode ter bem mais. Lembra que um caractere pode ter ali tamanho, cor, estilo, né? Com underline, com negrito, itálico e etc. Pode ter muitas atribuições, muitos atributos em cima de um caractere. E aí, subir isso pra memória, né? Hoje em dia já seria uma missão um pouquinho complicada subir, por exemplo, um livro inteiro pra memória. Imagina lá na época, onde esses padrões foram concebidos lá atrás, onde as máquinas tinham ali 50, 100 MB de memória RAM, né? E só o sistema operacional comia ali 20, 30 MB. Poxa, não sobrava nada. E aí você pensa em abrir, por exemplo, uma bíblia no Word, um abraço, né? Não ia aguentar. Então, foi por isso que esse padrão específico foi concebido. Tinha-se muita preocupação, tinha-se muito problema com memória, com memória virtual, com uma preocupação com a capacidade, né? Em usar o mínimo possível. E essa necessidade gerou esse tipo de padrão. E se você for pensar bem, nos dias de hoje, isso é extremamente importante também. Afinal de contas, você não quer ali o seu editor de texto subindo gigas de memória pra abrir um livro. Não é verdade? Então, a mesma coisa acontece com outros programas. O seu próprio sistema operacional faz isso. Ideias de desenvolvimento. Programas de edição de foto, de imagem, de áudio. E muitos outros, tudo bem? Então, a gente tem muitas, tem uma infinidade de programas que faz uso nos bastidores desse design partner. E o problema é que a gente, como não conhece tanto, a gente acaba não usando tanto ele. E acaba aí que os nossos sistemas requerem aí gigas e gigas de memória RAM sempre. Tudo bem? Então, chegou a hora da gente dar aquela olhadinha no diagrama pra ver o padrão um pouquinho mais de perto. Vamos lá! Legal, pessoal. Então, esse aqui é o diagrama. E olha que interessante, né? A gente tem aqui primeiro a nossa classe cliente, tá? E é ela que vai usar aí o nosso flyweight, né? Ela precisa ter referência às classes concretas aqui do nosso flyweight, tá? Que são os tipos aqui. Aí a gente, imaginando ali como se fosse um editor de texto, né? Isso aqui poderia ser, por exemplo, formas, né? Formas geométricas ali que você poderia colocar no editor de texto. Isso daqui poderia ser, sei lá, caracteres, tá? Por exemplo. Então, ela precisa conhecer isso, né? Nossa classe cliente precisa conhecer isso pra fazer chamadas ali a esses caras, né? Pra instanciar esses caras. E ela faz uma referência direta aqui pra um flyweight factor, tá? Que é o cara aqui que vai efetivamente criar os objetos do nosso flyweight. E aí percebe que a mágica acontece aqui, né? Tem até a descrição aqui do que acontece aqui dentro. Ele tenta determinar se o objeto que o cliente tá precisando, que ele tá requisitando, já existe em memória. Se ele já existe em memória, ele retorna esse objeto pro cliente, tá bom? Retorna a referência desse objeto em memória. Se ele não existir, aí sim ele vem aqui e cria um flyweight, né? Esse cara aqui seria uma abstração do flyweight, né? O que ele vai criar efetivamente são os concretos aqui de baixo. Mas ele vai criar esse cara e vai manter ele aqui em memória. Devolvendo a instância dele pro cliente. Bem simples, né? É curioso como os padrões mais simples acabam sendo aí os mais poderosos também, né? É na simplicidade que mora o segredo. Mas é assim que esse padrão funciona, né? Ele faz com que não sejam gastos recursos, né? De memória em especial, desnecessariamente. Afinal, só com a referência daquele recurso, você já faz tudo o que você precisava fazer. Como deu pra vocês observarem, esse é um padrão de projeto extremamente simples. E eu vou falar agora sobre o case que eu tinha comentado no começo do vídeo, que salvou a minha pele lá no passado, tá? Eu tinha necessidade de construir um workflow, tá? E eu criei esse workflow com uma experiência bem legal. Era uma estrutura de árvore. Ele moldava a cor ali das pastinhas de acordo com a evolução, né? Era pra controlar processos de um time até que grande, tá? Então, esse time ia trabalhar todo mundo ao mesmo tempo, né? Ou seja, ia ter um acesso simultâneo bem grande. Era web, tá bom? E a construção desses workflows, ela ia acontecer toda no servidor, tá? No server side. E aí, imagina, né? A gente tinha ali processos muito grandes, processos que tinham até 900 etapas. Subir tudo isso pra memória, né? De vários processos que cada operador ia carregar, ia consumir muita memória RAM. Ia consumir, assim, um absurdo de memória RAM. Você não tá entendendo, né? Muito mesmo. Porque cada item ali do workflow tinha vários atributos, tudo bem? E era uma ferramenta muito bem elaborada. Ela tinha ali processos que ia rodar em background pra executar atividades automaticamente. E então, se não fosse só esse consumo de memória por parte de carregar os workflows em memória, né? Dos operadores, ainda ia precisar ali ter um servicinho, né? Um batch que ia ficar carregando todos os workflows ali que não estivesse com estado finalizado pra checar se tinha alguma atividade pra ser executada automaticamente. Então, iam ser muitos workflows em memória, tudo bem? O que que eu fiz? Eu criei ali, como a gente viu no desenho, um modelo, um template ali do meu workflow. E com base nesses templates de workflow, eu carregava os workflows só colocando ali os detalhes de cada processo. Então, ficava super leve em memória. Não tinha uma infinidade de itens a serem carregados. Eram só as diferenças entre um processo e outro que era carregado em memória, tá? Então, isso otimizava não só o meu tempo de resposta, né? Minha latência de ir no banco e voltar, afinal eu já tava em memória, né? E o que tá em memória volta muito rápido. Como também otimizava o consumo de memória virtual. Porque eu não subia tudo em memória, eu consumia só o que precisava efetivamente. E dessa forma, esse padrão de projeto salvou a minha pele. A gente pode colocar ele numa máquina muito modesta, muito mais modesta do que a maioria das outras soluções aí propostas subiria, precisaria, tá bom? E também com um tempo, com desempenho, né? Um tempo de resposta excelente. E você, já usou esse padrão de projeto pra alguma coisa? Ele já salvou tua pele de alguma forma? Ou então, por você não conhecer esse padrão de projeto, você precisou ali de máquinas com muitos gigas de memória? Deixa aqui nos comentários a sua experiência pra contribuir com esse conteúdo também. Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece aquele likezão maroto pra dar uma força pra esse canal. E de se inscrever com o sininho ativado, se você ainda não for inscrito. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.